Daqui exatamente 2 horas o capítulo 2 de Rainbow Friends vai ser lançado Gameski do Roblox até bugou, velho Pra quem assistiu o vídeo de ontem, vi eu falando que eu não poderia mostrar algumas coisas pra vocês do capítulo 2 de Rainbow Friends Até o dia da atualização Mas o dia da atualização chegou, galera Então de primeira mão, eu vou mostrar pra vocês o mapa do capítulo 2 de Rainbow Friends Esse aqui é o mapa oficial, tá? Então assim, daqui algumas horas o jogo vai lançar e vocês vão ter acesso ao mapa do jogo E nós vamos ver isso tudo lá no canal do Felton Quem é youtuber de Roblox e faz vários vídeos de Rainbow Friends também E esse carinha bem aqui, ó E dá só uma olhada no videozinho que ele acabou de postar Rainbow Friends Chapter 2, mapa completo Então olha só, já se inscreve aí e bora pro vídeo Enfim, maninhos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Galera, deixa muito like aqui porque Rainbow Friends vai lançar daqui a algumas horas E eu tô até pensando em fazer uma live jogando Rainbow Friends Eu vou chamar vários youtubers pra jogar comigo Eu vou chamar várias pessoas mesmo, mano Vários youtubers de Roblox Pra fazer vários vídeos, vários desafios dentro do Rainbow Friends capítulo 2 Então já se inscreve aí porque eu vi muita novidade dentro do jogo Eu tô com várias ideias legais de produzir Enfim, mano, dá essa foto de confiança, tá? Se inscreve aí E como eu falei pra vocês, eu não poderia trazer nenhum tipo de spoiler do capítulo 2 Pra não correr risco, né? Porém, o nosso amigo Felton soltou um vídeo aqui onde ele vai mostrar o mapa completo do capítulo 2 do jogo E é isso que eu vou reagir aqui junto com vocês Então vamos lá, galera Assistiu o vídeo aqui do canal do Felton Olha só, já começa com o castelo do Blue Tem um Blue aqui de fundo Vamos que vamos assistir isso aqui Galera, olha só O Blue já tá correndo atrás do Felton, galera Olha isso, maninhos Mano, parece que o mapa vai ter várias e várias coisas pra gente mexer Tem umas áreas até meio estranhas aqui Diferentes, inclusive Olha isso Que da hora, velho Temos ali uma corrida, galera Olha só, temos aqui a corrida do Rainbow Olha só Rainbow Rasters Parece que vai ser alguma espécie de corrida que vai ter dentro do mapa também Beleza Olha só Temos aqui Opa Olha só que apareceu bem ali em cima, galera Se não foi a roda gigante com o rosto do Blue, galera Opa A pergunta que eu quero escalar, galera É a seguinte Parece que tem um penhasco aqui no meio do gelo Será que Se a gente pular desse penhasco a gente vai acabar caindo, velho Não sei Tem que esperar o jogo lançar pra gente descobrir Olha Chegamos aqui Na cena mais legal Do parque do Odd The World Que é A incrível roda gigante do monstro Blue, galera A incrível roda gigante do monstro Blue Basicamente É a cara Do Charter 2 De Rainbow Friends Então assim Seria até legal, inclusive Se essa roda gigante funcionasse, né Se a gente conseguisse subir em cima dela Temos ali também, ó O castelinho, né O castelinho de pula-pula Isso aqui é aqueles pula-pula inflável Beleza E olha Pelo que parece, galera Eu acho que A roda gigante vai funcionar, galera Olha só A roda gigante aqui tá balançando Quem sabe a gente consegue entrar dentro da roda gigante Beleza Temos aqui mais algumas coisas Vamos lá E novamente o Blue tá indo atrás dele, galera O Blue ainda continua indo atrás dele Talvez deva ser bem parecido Com as noites das fábricas do Charter 1 de Rainbow Friends Cada noite que vai passando A gente vai ter missões diferentes pra fazer E alguns monstros irão aparecendo E eu acho que o primeiro monstro que vai aparecer atrás da gente Ainda vai continuar sendo o monstro Blue, galera Ainda vai continuar sendo o Blue Opa, tem umas partes do mapa que parece que tá meio bugada Isso vai ser bom, galera Porque a gente vai conseguir Achar alguns bugs do jogo Até mesmo subir em alguns lugares, né Temos aqui o castelo do monstro Blue Inclusive, olha só Além do castelo do monstro Blue Achamos, galera O trono do monstro Blue No meio do vídeo, galera É no meio de uma biblioteca, parece Que da hora Olha isso Ó, escutei barulho Inclusive o barulho do monstro verde E outra coisa, galera Eu tava vendo o vídeo do Leap Blocks, pessoal E parece que o monstro Orange vai sair dessa atualização, hein Não sei Tem que esperar o jogo lançar Outro detalhe, galera Agora que o jogo, né Tá no Odd of the World Tá no meio de um parque Não tem mais dutos Como será que o monstro Purple Vai estar aqui dentro do Chapter 2 Ou ele vai estar fora dos dutos Ou talvez o Purple nem apareça, né Até mesmo pra dar lugar pros novos monstros de Rainbow Friends Eu queria muito que todos os monstros aparecessem Se tivesse mais noites e mais desafios Vai ser muito legal Temos aqui uma loja de tickets Opa! Temos uma montanha gigante também Olha Temos uma saída Beleza Será que isso aqui é parte do Odd of the World? Não sei Deve ter algumas missões pra gente fazer aqui dentro Temos aqui a corrida Do Rainbow Friends Olha só É literalmente um parque de diversões Inclusive, galera Eu tava vendo em alguns vídeos O pessoal falou assim Que talvez Nesse lugar bem aqui É o local onde que os novos monstros Irão aparecer Né? Lembrando que no capítulo 1 de Rainbow Friends Cada monstro Em cada noite Meio que tem um lugar pra ele, né? O monstro orange fica lá em cima O monstro verde Fica naquela Naquela parte cheia de grade E tudo mais E quando ele vai aparecer Ele aparece a mão, né? Que ali é o quarto do monstro verde Então provavelmente vai ter um local Aqui onde que os monstros Irão Ficar escondidos, galera E assim que o jogo atualizar No caso, o jogo vai atualizar Hoje Eu vou fazer um vídeo mostrando Parte por parte do mapa Vamos tentar procurar bugs E várias easter eggs Dentro do jogo Eu tava até pensando, pessoal Não sei se eu faço live Deixa aqui embaixo nos comentários Se você acha que eu devo fazer live Do capítulo 2 de Rainbow Friends Tô pensando Quem sabe eu faço uma Uma streamzinha, galera O Felton tá usando Algum tipo de programa, galera Que ele consegue Sair voando Por toda a parte do mapa Ele chegou aqui Pra uma parte de baixo, olha Tem uma continuação Que parece uma linha De trem do mapa, galera Que da hora, olha isso É tipo uma linha De trem do mapa É uma caverna de cristal O nome da caverna Que loucura, velho Nessa caverna Provavelmente vai ter Muita coisa, né? Talvez tenha até Alguns monstros ali também Que a gente nem sabe Olha, tem mais Alguns outros brinquedos E novamente, né? Igual a galera falou, pessoal O parque fica Bem no meio da floresta E bem na continuação Da fábrica, né? Talvez aqui Seja a fábrica abandonada Não sei Será? Aqui é um lugar Que só a staff pode entrar Eu queria ver A continuação Da fábrica abandonada, galera Será que não vai Mostrar nenhuma parte do mapa O resto da fábrica, galera? Ia ser muito insano Se tivesse Mas eu acho que eles Não se preocuparam com isso Não, pessoal Eles se preocuparam Apenas com a jogabilidade Da galera Enfim Maninhos Olha só O canal do Felton Vai estar aqui embaixo Na descrição do vídeo Não esqueça de clicar No canal do Felton Que foi ele Que fez esse vídeo aqui Então os créditos Vão estar aqui embaixo Na descrição do vídeo, tá? E galera Eu voltei aqui Para a página inicial do jogo Para o lobby do game E o mais bizarro E o mais bizarro disso tudo Tá todo mundo aqui Esperando o jogo atualizar Todo mundo aqui Grudadinho Esperando A atualização do game Olha só Tem muita gente Dentro dos servidores, galera Tipo, muita gente mesmo Tem mais de 30 mil pessoas Esperando O lançamento do game Que vai ser daqui Exatamente 2 horas e 9 minutos Velho E ninguém quer jogar O jogo mais Ninguém quer jogar O capítulo 1, mano Ninguém Olha só Não tem exatamente Ninguém aqui dentro Ninguém dentro do círculo Para começar a jogar O capítulo 1 Eu sei que aqui Nesse lobby, galera Tem um bug Que o pessoal Estava fazendo Para conseguir Pelo menos Ter aquele playzinho Para jogar Mas é impossível E não dá para entrar no mapa Mas galera Deixa aqui embaixo Nos comentários Qual que é o seu monstro preferido Que eu vou dar um coraçãozinho No seu comentário Demorou? E ativa o sininho das notificações Que assim que o jogo atualizar Eu vou fazer vídeo para vocês É isso Até o próximo vídeo